Alô, amigos! Bahia e Internacional. É hoje, jogão de bola. E agora vamos conferir aí os palpites do Grupo Globo para esta grande partida. Antes, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Da reta final do Brasileirão, vai começar para Bahia e Internacional. Hoje, o Bahia e o Colorado se enfrentam às 20 horas na Fonte Nova, o primeiro dos últimos 19 jogos da atual edição da Série A. Diante do Colorado, o Esquadrão de Aço tem a missão de reencontrar o caminho dos triunfos após três partidas para tentar voltar ao G6 e continuar na briga por uma vaga na Libertadores da América. Já o Colorado tenta uma reação fora de casa após tropeços aí recentes. Como aconteceu em boa parte do Campeonato Brasileiro, o clube baiano aposta na força de casa para conquistar mais um triunfo. O time é o quinto melhor mandante do torneio, mas a fase não é boa. O tricolor derrapou aí dentro dos seus domínios nos dois últimos confrontos e foi derrotado por Cuiabá e Corinthians, respectivamente. Por isso, internamente, o elenco fala em retomar a confiança. E a equipe da TV Globo colocou seus palpites e, de acordo com os oito analistas da TV Globo, que palpitaram, seis acreditam no triunfo do time baiano e dois creem no empate. Nenhum coloca o Inter como provável vencedor. E você, concorda com os palpites do pessoal da TV Globo? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas o mais importante, eu peço a você, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, deixa o joinha e compartilhe este vídeo. Hoje tem Bahia e Inter, jogaço de bola. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.